Já não ouvi esta música há algum tempo? É, não é? Há muito tempo. Há mesmo muito tempo. Vasco Elvas. Ai, tão alto. Mais um episódio, não é, de Com o Humor se Paga. Desta vez com o humorista Vasco Elvas. Olá, Vasco. Ora viva, ora viva. Podemos confessar o que acabou de acontecer aos nossos amigos. Acho que sim. Tivemos um falso começo, não é? Achávamos que estava a gravar e afinal não estava. Minha culpa. Na verdade, eu cheguei meia hora atrasado e isto foi a vossa pequena vingança. Sim, eu estava tudo pensado. Estou muito envergonhada e isto nunca me tinha acontecido. Não, mas está tudo bem, por amor de Deus. Acontece, não é? Eu estou reciclitos verdes, tenho muito pouco para fazer de vida. Aliás, vocês estão aqui a entreter um bocadinho também. É verdade, vamos lá para a outra. Mas podemos fazer uma síntese daquilo que aconteceu até agora. Tu ouves esta música, porque antes de relaxar, tu antes dos espetáculos costumas fazer alongamentos, tomar banho. Que gosta muito de reggaeton. A música é dançar. Gosta muito de reggaeton porque o deixa num bom... Sim, no fundo. Num bom mood. Exato. Não é? E que lidas mal com o nervosismo dos outros. São as letras gordas, os títulos. Acho que é por aí, acho que é por aí. E que és da Marinha Grande. Sou da Marinha Grande, é verdade. Capital do vidro, não é? Capital do vidro. Pronto. Isso é que é importante que fique bem esclarecido. Nunca atuaste para a Câmara ou para a Marinha Grande, a própria Marinha Grande, a cidade? Já, não, atuaste para a cidade. Não foi o presidente da Câmara, vamos-nos juntar todos na praça para ouvir Vasco Elvas. Mas existe isso, eles me conhecem, não é? Eu acho que sim. Não, eu acho que ainda sou o filho de alguém, sabes? Ainda não me conhecem por mim? Olha o filho, não sei quantos, percebes? Mas já atuei na Marinha Grande, não para a Câmara, mas preliminares com o Guilherme Duarte e com o Ricardo Cardoso e não sei mais quem, estava lá mais gente. Mas fizemos um espetáculo, foi o único espetáculo que eu fiz na Marinha Grande mesmo. Qual é a sensação? Gostas de atuar na cidade que te viu nascer ou nem por isso? É assim, há pessoas, as pessoas que eu não conheço está tudo bem, as pessoas que eu conheço, eu tenho um passado, não é que sejas negro, mas tenho um passado com estas pessoas que é tipo, nunca esperei do nada, não sei se vocês sentiram isto, quer dizer, vocês também, se calhar é um bocadinho diferente, a comunicação tem uma parte diferente, mas tu começas a fazer vídeos para a internet, é uma coisa estranha para as pessoas que te conheciam de outros formatos. Sim, sim. Percebes, é tipo, eu estou a pensar o que é que o meu adjunto, treinador adjunto de futebol quando tinha 14 anos pensa, percebes? Sim, sim, claro. Eu ia nesse detalhe. E às tantas, até surpreendes os teus colegas do género, ai não sabia que tu eras assim, ou nunca, não te caixa essa reação. Eu acho que não é essa vertente. Ou já eras o palhaçito. Essa frase é coisa um bocado, mas é verdade, mas é verdade, eu acho que já era um bocado o palhaço, sempre fui um bocadinho, para o bem e para o mal, não é? Não é para o mal, não sei se há assim alguma coisa, quer dizer, há bom, não é? Porque dás-te com pessoas e desbloqueias um bocado de grupos, mas depois também às vezes não saís daí, não é? As pessoas veem-te, não sei. Eu acho que na escola especialmente viam-me muito como esta pessoa, o puto que está sempre a gozar, etc. Achas que não te levavam a sério, é isso? Não, completamente. Ah, não te levavam nada a sério? Sim, sim, acho que não. Ninguém copiava-te, por exemplo, porque achavam que não eras credível. Não vou copiar do Vasco, meu, óbvio. Porque se tivessem a copiar de mim, estavam a copiar deles próprios. Isso não dá muito jeito. É bom. Olha, Vasco, aqui antes de nos apercebermos que não estávamos a gravar, também falaste que eras formado em economia, é isso, não é? Mas que depois não te vias a exercer. E vives também dois anos no Reino Unido, não foi? É verdade, é verdade. Vives teve a oportunidade de fazer stand-up em Londres. Como é que isto foi? Como é que correu? Como é que... Primeiro damos um salto gigante, passámos de... Não, de Marinha Grande para Londres. Não, foi Marinha Grande, Lisboa, Londres. Lisboa, Londres. Porém, vim estudar economia, depois comecei uma startup com uns amigos. Exatamente. Como devem calcular, correu tão, tão bem que eu depois mudei de carreira. Não, mas também não queria aquilo. Aquilo estava a correr bem até, mas era muito trabalhoso. Eram muito jovens vocês, não é? Éramos muito jovens, mesmo muito jovens. Tipo, nós não sabíamos aquilo que estávamos a fazer. Enfim, às vezes há coisas que eram desorganização, não é? Tipo, uma senhora falhava um serviço porque os CEOs eram bananas. CEOs, não éramos CEOs, éramos putos. Não, mas eram CEOs do Limpa Misto, que era uma espécie de Uber de empresas. Era tipo um site muito fácil de... Tinhas uma festa em casa, às vezes a malta depois tinha que arrumar no dia a seguir, assim dividir os custos pelos amigos e ir lá alguém limpar. Mas pronto, tivemos essa startup. Depois eu mudei-me para Londres porque o que eu queria fazer era stand-up. Sim, tive lá há três anos a batalhar no... Existe assim um circuito, ou seja, à malta portuguesa lá, por exemplo, o André de Freitas, com quem tu trabalhaste e tiveste um podcast recente. É que por acaso é muito giro a ideia do podcast, era experimentarem, fazerem coisas tabu, não é? Terem experiências que normalmente são tabu. Sim, 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 sim. Não é algo assim. Sim, não, é tal e qual isso. É tal e qual isso. Existe assim um circuito, ou seja, chegaste lá, já conheciste o André, e ele meteu-te no circuito, ou tens um bocadinho de batalhar... Sim, o André acabou por me passar, ele e o Rui, a Sinel, que também estava lá na altura, acabou por me passar os sítios todos onde se podia atuar, e eu fui... É um processo demorado de ires a sítios, conheceres as pessoas, porque é muita gente a fazer stand-up. Então dão-te 5 minutos sempre em todo o lado. Mesmo que tu tiveste uma noite muito boa a semana passada no mesmo sítio, não interessa. Mas não achas que cá também aumentaram imenso o número de espaços e de pessoas a fazer? É verdade, é verdade, mas Londres é surreal, não é? É surreal, é surreal. Há muitos bares de stand-up e de open mics, não é? É mais difícil lidar com o público londrinho do que o tuguês. É igual de... Não, eu acho que o público inglês... É mais fácil? Mas já tem mais a cultura do pub, não é? Que vão todos para o pub. Então quando vão ver stand-up já estão meio com os copos, tudo a gritar, abraços no ar. Em Portugal às vezes estão um bocado... Então, espera lá, deixa lá ver o que é que tu vais dizer. E o próprio stand-up também é uma... Já é mais antigo lá no... As pessoas já foram ver... As pessoas uma terça à noite vão ver um open mic num pub qualquer. Uma coisa que em Portugal se calhar o público é muito mais de artista especificamente, gosta deste e daquele e não há uma cultura de ir ver só uma noite de stand-up, que já começa a haver mais. Mas sinto que lá eles já estão habituadíssimos a ver noites aleatórias, terça à noite, com 20 comediantes que estão a começar e é tudo... Sim, não vão necessariamente atrás de um nome, não é? Exatamente, exatamente. É muito por aí. E força! Tu começaste por fazer stand-up comedy, não é? Foi assim que começaste em vários bares e por aí fora. Montaste mesmo um fala barato, não é? Mensalmente... Ok, sim. Durante os tempos tive, tive o ano passado há dois anos. O meu agente olhou para mim e também não sabe. Estou ali a ver dois dedos levantados experimentando o material, não é? Exatamente, exatamente. Fazia 25 minutos novos, sim. Todos os meses? Nós fizemos isso uns meses, depois percebemos que era um bocado ambicioso, porque estava com outros trabalhos também. Mas tivemos ainda quatro fala baratos, fizemos quatro meses, o que... Estava à espera de um aplauso da vossa parte, mas está tudo bem. Calma também. Não, quatro meses não é nada. Não se justifica, não se justifica, exatamente. Parece que estou recebendo aqui o globo, não é? Parece que estou recebendo o globo. Tu é que pediste, no fundo, não é? Faltou aqui alguém a passar com um cartaz de palmas. Mas sim, fizemos os fala baratos, que foi a... E essa música era a minha música de entrada. Ah, estás a ver, então faz todo sentido. Porque eu acho que tem uma boa vibe para isso. Mas sim, mas sim, portanto, stand-up sempre teve muito presente, seja ir para Londres, depois quando voltei para cá, também sempre quis muito fazer stand-up, porque acho que é o que diverte mais de tudo aquilo que se possa fazer. Eu gosto muito de fazer vídeos na internet. Pois é isso, tens muitos vídeos. Pois é. E és muito forte no TikTok. Portíssimo, é isso, no TikTok. Eu sou um TikToker. Foste... Pois, um TikToker. Também faz as dancinhas do TikTok. No banho, quando estou a ouvir. Ah, não se senti, talvez. Nós temos aqui um... Eu vou passar este de CMTV, pode ser? Uma entrevista... Ou seja, isto é que quer explicar tu? Ah, acho que é entrevista a um colaborador para ir trabalhar para a CMTV, não é? Então vamos ouvir. Olá, olá. Seja bem-vindo à entrevista de emprego para a CMTV. Porquê que se quer juntar à CMTV? Adoro ser o primeiro a chegar a todo o lado e saber das desgraças dos outros. Complete a seguinte frase. A notícia não é quando o cão morde o homem, mas sim quando o homem estrangula a amante em casa. Arrasta o corpo até à cave e guarda-o dentro de uma arca frigorífica para não apodrecer. E depois vai comendo todos os órgãos, um por um. Correto. E nesse caso, quem é que importa ouvir primeiro? A polícia ou o agressor? A pergunta terrasteira. A resposta certa é o vizinho. Quais são as duas perguntas que todos os jornalistas devem fazer? Há sangue e onde? Peço-lhe agora que responda com a primeira ideia que lhe vem à cabeça. Animal favorito. Abútre. Profissão de sonho. Coveiro. Acidentes de viação. Obras primas. Alerta CM. Orgasmo. Palavra mais importante em qualquer peça jornalística. Alegadamente. Assim que tivermos a carta de recomendação do seu vizinho, pode começar. Alegadamente. Muito bom. Tu és bom a observar estas coisinhas, as características de... Agradeço. Agora sim a palmas. Agora palmas. E vale a pena passar pelo teu TikTok e pelo Instagram que tens lá muitos vídeos. Tenho muitos vídeos. E agora tens até um novo conteúdo no YouTube. É verdade. Instagram e TikTok é sobretudo volume. Vão lá encontrar muitos vídeos. Mas dá muito trabalho editar estes vídeos todos, não? Sim, sim. É super fácil também. Sou eu, sou eu. E gostas de fazer essa parte de edição? Gosto, gosto. Mas eu sei que quando faço coisas mais complexas, que geralmente já é com o Pedro Bessa, que é o realizador e editor que trabalha comigo, fica muito melhor. Pois, claro. Perfeito, não é? O som e tudo, não é? Tudo. Tudo. Não, tudo. Tudo a luz, etc. Ele sabe o que está a fazer, não é? O som de um softbox num quarto está a apontar para um chroma, não é? Isso é o que eu faço. Já não está mal. E portanto, agora estou no YouTube também e esse conteúdo para mim já é um bocadinho mais, já é um bocadinho mais a sério, porque às vezes eu sinto que no Instagram e no TikTok é um bocado fast food às vezes, não é? Fazemos um sketch, não importa se está tudo perfeitinho. Sabe, é um bom cartão de apresentação, não é? É verdade, é verdade. Sim, para chamar a atenção. Sim, sim. Aquilo um minuto e meio as pessoas vão dando e depois de repente, já custei tantas vezes um minuto e meio que posso ver uma coisa mais longa. Sim. E agora no YouTube estou com o Quadro Atual, que é um programa de atualidade, um sketch show semanal. Sim, e aí já tem outro nível de produção, já tem outra estética, já é tudo mais pensado. E acho que também já estava, eu já sentia um bocado que tinha que fazer uma coisa maior na sequência dos vídeos, que são sketchs, não deixa de ter os sketchs que eu gosto de fazer, mas uma coisa um bocadinho mais, um programa, de certa forma, que eu sinto que não tinha isso no Instagram nem no TikTok. Sim, da tua autoria, pensado por ti. Sim, do início ao fim, sim. Agora se calhar vamos mudar aqui um bocadinho de tema, faz que tu também trabalhaste com crianças com necessidades especiais. É verdade, é verdade. Não só isso, como levou porrada a fogão, é certo? É verdade, é verdade, é verdade. Pronto, como é que isto aconteceu? Que idade é que tinhas? Porquê? Como é que acabaste a trabalhar com crianças? É pá, muito giro. Eu não estava à espera de falar sobre isto. Eu avisei que este programa é só deixar ir. É isso, é isso. O que é que acontece? Eu mudo-me para Londres e tinha 21 anos e hoje em dia acho que é surreal eu achar que me vou mudar para Londres e que em três dias vou encontrar uma casa e um trabalho. Sim. Isso não funcionasse. Estou esperançoso. Estou querido. O jovem que achava que tudo era possível. E o que é que acontece? Não encontro casa em lado nenhum. Estou a viver numa quarta estilo Harry Potter, tipo... De baixas escadas. Ainda depois consegui começar a servir num hotel, às mesas, etc. E até que surge esta oportunidade. Mas esse trabalho era muito drenante. Servir às mesas é um trabalho drenante. E se eu queria fazer stand-up, trabalhar à noite não podia, não é? Até que surge esta oportunidade através de um português que eu conheci lá, que era professor. Eu tinha estudado de economia, etc. E também o que os miúdos estudam, não é assim por aí, além de termos de dificuldade, não é? Porque têm necessidades especiais. Conseguem imaginar, não é? Conseguias tu acompanhar, não é? Exatamente, exatamente. E o que é que acontece? Começa a dar aulas, pá, só que estes miúdos têm necessidades especiais, só que para além de necessidades especiais, vêm de famílias que não conseguem dar os apoios devidos. Então chegam com uma ansiedade à escola, que é o primeiro professor a mexer-se mais leva um murro. Foi o caso. Eu não, ele levei uma cabeçada. Eu realmente levei uma cabeçada de um miúdo no sobreolho. Casualmente. Mas ainda hoje consigo ver a cara dele. Tipo, eu sou de puxar os olhos. Agora aqui é a vossa frente. Consigo vê-lo a fazer isto. O movimento de cabeça para trás. E eu só pensei, vais-me dar. E aquele olhar obstinado, não é? E deixaste ir. E deixaste ir. Porque nós somos treinados para saber imobilizar estas crianças. Não, mas é verdade. Porque não é no sentido de serem crianças com necessidades especiais e têm pontos de pressão. Sim. no sentido de temos que imobilizar-se sem magoar, sem deixar, não é? Tem que ser uma forma que estamos seguros. Porque as crianças às vezes têm episódios de descontrolo, não é? Sim, sim, sim. E então, era a primeira vez, eu tive a formação e quando é a formação, treinas nos teus colegas professores e é tipo, ai, agora puxa para aqui. E é tudo muito respeitador. Ai, estou-te a magoar, etc. E de repente estou numa situação em que está o miúdo a querer bater em alguém. As aulas de autodefesa também. Exato, exatamente. E do nada eu estou à frente do miúdo. Ok, está ali o braço. Vou agarrar no braço e estou muito mecânico com o braço do miúdo a tentar. Porque depois, basicamente, tu prendes o braço entre o teu corpo e o dele e assim ele não te consegue dar a murros e a cabeça também não dá para o lado. Só que eu estou com o braço dele, não é ok, 3, 2, 1, e depois estou a pensar, ai, eu devia estar de costas, eu devia estar tipo, por trás dele, não à frente. Não estou vulnerável. E eu estou a segurar no braço e olhar para o braço e penso, pronto, o murro não me dá. E de repente olho para cima, está ele a puxar a cabeça atrás e eu, não me pensei nisto. Já foi. E começa a sangrar imenso. E ainda tens uma falha hoje, não é? Tenho, tenho uma falha no sobre-olho, que é sempre bom trazer essa conversa para as pessoas começarem a reparar. Tenho uma falha no sobre-olho e um trauma com esta criança que... Às vezes sonhas com isso, com aquele olhar... Não, 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 mas posso dizer uma coisa. Com o cabeceiro atrás. Imagina, são bem miúdos com necessidades especiais, mas com grandes problemas em casa e são reguilas, são muito reguilas. Por exemplo, sempre que um professor fazia anos ou um aluno, nós escrevíamos um cartão, aqueles típicos cartões ingleses, happy birthday, toda a gente assinava. E este miúdo assina o cartão, toda a gente assinou, muito querido, parabéns Vasco, etc. E ele escreve-me, I hope you die. Calma, 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 calma. Mas isto é humor, isto é humor, isto é humor. E depois faz o quê? Risca com uma linha e por baixo, happy birthday. Mas isto é humor, isto é totalmente humor. Isto é bom humor. Porque ele escreve I hope you die e depois os professores devem dizer não podes escrever isso. E ele risca com uma linha porque ele sabe que eu vou conseguir ler. É isso, tu vais conseguir claramente receber aquilo. E depois escreve happy birthday por baixo. E eu estou tipo, olha, isto sim, aplausos. Isto é grande humor. Mas pronto, eu era dos melhores, eu era dos professores com quem ele se dava melhor. Só para vocês verem isto. Ele, certeza que te achava graça. E vocês depois falaram, já falaram depois disso? Eu e o aluno? Sim, tu e o aluno. Então o que é que acontece? Isso acontece, ele é suspenso. Porque aquilo é mesmo a última chance antes dos miúdos não terem para onde ir. Então eles batem no professor e levam uma suspensão de um dia, que é porreiro. Sim. É sempre porreiro, bates no professor, faz um dia para casa jogar Playstation, pá, para relaxar-se. Então o miúdo volta no dia a seguir e vem falar comigo e ele diz-me, olha, desculpa lá de ter-te dado uma cabeçada acidentalmente. E eu, meu amigo, eu vi esses olhinhos. Com muitas aspas. Exato, exato. Mas estamos a falar de um miúdo com que idade? 16 anos. Ah, 16 anos. E com bastante força, bastante força. Sim, na minha cabeça estava a pensar assim, um miúdo com 8 anos, algo do género, mas não. Eu tinha miúdos. 8 anos. Sei lá. Não, o pior disto foi a Filipe. Eu tinha imaginado que era um miúdo de 8 anos. Imagina. Que lhe dava uma cabeçada no sobreolho e ele sangra. É completamente legítimo. Não, e 8 anos estava no joelho, não é? Sim, só que não ia estar sentado. É verdade, é verdade. Não sei todos os cenários nem o que ia passarem na minha cabeça. Mas se traz tranquilidade, eu também levei um soco do miúdo de 10 anos. Exato, exato. O Vasco tem toda uma coleção de incidentes. E cuspidelas de miúdos de várias idades, portanto. Obrigada por nos esclareceres isso também. És uma pessoa muito ativa. Fazes várias coisas, não é? Dar aulas, os vídeos, stand-up comedy. Também tens um podcast de esporte. Também gostas muito de futebol. Aliás, eu encontrei o teu perfil e uma foto pequenina de tu quando eras pequenino, num perfil de jogador. Ah, é capaz, é capaz. Não sei, deve-se jogar com os teus amigos. Futebol, sim. Sim, 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 sim. Não sei bem o que é que isso quer dizer. Um perfil... Um perfil de jogador. Pode ser o amador. Não sei bem. Eu joguei uma liga amadora que também tem. Ah, possivelmente. Mas também joguei a Fedorado. Está no Google. Que também tem uma fotografia. Pois, é capaz de ser um deles. Qual é que é o teu clube, Vasco? A Futebol Clube do Porto. Ah, ok. E tens também um podcast, não é? Jogo pelo Jogo. Jogo pelo Jogo, exatamente. Com o Tomás da Cunha e o Tiago Almeida. Que aí, basicamente, eles percebem que eu... Percebem muito mais de futebol que eu e eu estou lá só para... Mas tens aquela memória estranhíssima que muitas pessoas têm, que é lembrar-se de quando, no minuto que foi o golo, quem é que marcou, tipo, consegues visualizar? Tens essa memória fotográfica? Tenho de algumas coisas, tenho algumas coisas. Por exemplo, quando o Porto ganhou a Liga dos Campeões em 2004, eu tinha oito anos e eu lembro-me, pá, que foi uma promessa ridícula. Eu disse que era um miúdo, estava ali a sofrer com aquilo e se ganhássemos que eu dava a volta a casa de joelhos. Depois fui fazer. Fizeste-me certo. Fiz, fiz, fiz. E atenção, a direcção do Futebol Clube do Porto nunca me agradeceu por isto. Está mal. Mas se calhar foi por a minha causa. Foi por causa desta criança de oito anos. Exatamente. Se as pessoas faziessem um vídeo e eras um bebê estrela. Era viral. Imagina, mas por esta altura já eras todo drogado, já estavas em desigualdade. Sim, sim, sim. Não é assim, então diz. Aqueles bebês estrelas que, no que desculhesse bem, não é? Não desculhesse bem. Sempre, sempre, sempre. Olha, Rita, não sei se temos muito mais tempo. Temos mais dois minutos. Mas se calhar gostava de perguntar, é pergunta clichê, lamento, para este 2024, há novidades? Há novidades? Há novidades. Para além do quadro atual, não é? Para já o quadro atual é a primeira grande novidade, que eu acho que é um trabalho que eu estou orgulhoso de fazer, acho que está bem feito, escrito com João Marcão e Ricardo Caritzis, também é importante dizer que escreveu o programa comigo. Caritzis, que aqui é também um belíssimo ator. É um belíssimo ator. É muita graça. É um belíssimo ator. E para o fim do ano vamos ter novidades, sim. Boa. Mais a nível de stand-up. Se calhar não desejar, mas... Por agora, não é? Por agora, quadro atual, acredito que isso seja... Quadro atual. Isso, já é ótimo. Já é ótimo fixar isso. Já tem muito trabalho. Você está a trabalhar, vocês gostam de me lembrar. Pois sim, imagino que estranhas. E nós vamos acabar como começámos. Ah, eu pá, há uma piada que eu gosto muito. Só agora só para finalizar. Força, força, força. Que é sobre acabar relações. Quando tu dizes que se calhar a Adel não estava a exagerar. Ah, já sei, já sei. Não é bem assim, estou a estragar um bocado. Não, mas eu posso fazer porque eu já não vou fazer essa piada, que é que eu acabei uma relação, fiquei tão deprimido e se as pessoas já estiveram alguma vez tão deprimidas que acharam que a Adel ou que a Carolina dos Lantes não está a exagerar. Foi o nível de pressão que eu atingi. Nesta bonita nota, terminamos. Exato, que maneira incrível terminar este com o humor. Se paga. Mas é uma boa forma, tu quando... Ai, espera lá, estava a ver se estava aqui. Quando... Sim, estava também a ser avó. Eu acho que estás aí a baixar o meu micrófone. Ah, pois é o teu. Sim, Rita, se me quiseres calar está tudo bem. Está na boa. Não faz mal. E o humor é lindo, é assim, não é? Acontecem coisas más na nossa vida, mas o que... O principal é que dali por uns tempos conseguimos ir para palco brincar com isso, não é? Fazer dinheiro, é isso? Exato, fazer dinheiro. Podemos fazer dinheiro com a nossa desgraça. Experiência de preferência. Mas que seja a nossa... Pronto. Exato, exato. É isso. Vasco Elvas, muito obrigada. Obrigada, Vasco. Obrigada, Vasco. Sigam o Vasco nas redes sociais, na... É YouTube, é TikTok, é estrela do TikTok. É um jovem estrela. É muita coisa, é muita coisa. Obrigada. Outra noite sem ti, yeah, yeah. Outro dia que me despierto, y en mi cama no estás. Dime de que me sirve el cash, si lo que yo quiero no se compra. De noche mi sombra te enombra, bájala el orgullo, quiero verte. Detente, loco, tú me tienes impaciente. De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten. Tengo que aceptar la realidad de no tenerte, nunca pensé que me llegara un oponente. El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón. Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción. Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación. Y yo no aguanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. No me duele tanto otra noche sin ti. Otra noche sin ti. No me duele tanto 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 otra noche sin ti. Sí. Obrigado.